E você lembra do ABC aplicativo? Interessante. Cara, eu só procurei, acho que é controle de tempo, porque era um aplicativo que ele bloqueava, bloqueia de aplicativos. Você consegue, vamos supor, que era uma coisa que eu fiz na época que eu ia estudar, então eu colocava assim, eu posso estudar, eu posso ver 15 minutos de YouTube por dia. E ele bloqueava. Tem um livro, mas eu li mais recentemente. Não é necessariamente o que tá nele, mas é uma extrapolação que eu acho que pode ser interessante. É o Nação Dopamina. Nação Dopamina. Que eu li recentemente. E ele fala, às vezes as pessoas acabam se viciando nessa gratificação, né? E cada pessoa vai ter um mecanismo de fogo e tal. Hoje em dia, eu até testei isso pra ver que o problema é que o celular matou o tédio. Sim. E isso é terrível. Eu tive a curiosidade de baixar um aplicativo que contava quanto tempo eu ficava em cada aplicativo. Às vezes, tanto tempo de WhatsApp no dia, tanto tempo de YouTube. Eu até dei essa dica pra pessoas que conversavam comigo, porque a pessoa me diz assim, ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho uma rotina muito ocupada. Cara, se você baixar e você descobrir que você tá uma hora de WhatsApp, uma hora de YouTube, Instagram, vai depender da pessoa, TikTok, não sei. Quatro horas de Instagram. É, aí, pô, você podia ter estudando. Mesmo. É um tempo de qualidade. Tempo suficiente pra passar, por exemplo, de média a longo prazo. O que vocês lembram lá desse aplicativo? Interessante. Cara, eu só procurei, acho que é controle de tempo, porque era um aplicativo que ele bloqueava, bloqueia de aplicativos. Você consegue, vamos supor, que era uma coisa que eu fiz na época que eu ia estudar, então eu colocava assim, eu posso estudar, eu posso ver 15 minutos de YouTube por dia. E aí ele bloqueava. E aí eu vi que isso foi maravilhoso pra mim. Porque, por exemplo, eu gosto de consumir podcast, eu adoro YouTube. Aí eu percebi que aquilo poderia ser um gargalo de tempo. Aí, mexendo nesse aplicativo, eu descobri que ele mede todo o seu uso. Aí eu falei, calma, isso aqui é um mau ralo de tempo, né? Aí, recentemente, eu vi essa questão da dopamina no livro. E a gente tem que tentar reeducar o nosso cérebro. Porque, às vezes, um dos problemas da procrastinação é você ter uma tolerância a desconforto tão pequena, mas tão pequena, que você senta, você lê a lei, você não entende e você já quer ir embora. Não, é um processo de adaptação. Então você vai conseguir, não só com o tempo, estudar por mais horas, mas ter uma adaptação, uma capacidade de absorção muito melhor. Que geralmente, aí geralmente o pessoal desiste no início. Não faz sentido. Cara, exatamente isso. Porque nesse livro, Nação Dopamina, a ideia é justamente essa, né? Na rede social, você tem uma metralhadora de curtas doses de dopamina o tempo inteiro. E antes das redes sociais, era muito difícil você alcançar essa sensação de prazer. Então era um período maior de tédio, a gente tinha essa resistência pra tédio pra alcançar o prazer. Hoje o prazer tá muito fácil, a resistência acabou. E aí entra o que você falou. E aí eu vou trazer alguns exemplos práticos. A gente escuta muito isso, a gente recomenda alguma ferramenta, algum método de revisão. Aí eu, depois de um tempo, falo, ah, mas não me adaptei, não funcionou. Mas não funcionou como? Você tentou como? Ah, eu fiz uma vez ou duas ali, não é pra mim. Então o cara nem tentou, não se adaptou, sabe? Ele já nem colocou o pé na água direito e já foi embora. Então realmente, de fato, nada vai funcionar dessa forma, né? O ideal, no começo, é esse jejum de dopamina, até se acostumando. E assim, é interessante também uma coisa que eu queria comentar, que é o seguinte, por exemplo. Eu entendo que as realidades são bem diferentes, voltando na questão da ansiedade. Uma coisa é chegar aqui o Caio, que trabalha no TJ, e já tá com a vida estabilizada, tudo tranquilo. Então assim, eu tô muito feliz lá, meu ambiente de trabalho é bom, eu gosto da equipe. É interessante dizer, pra quem é concurseiro, que assim, o órgão, a autarquia que seja, ela abre vagas pra você resolver o problema dela, tá? Não é o seu, entenda isso. Porque às vezes a pessoa chega, no primeiro dia, mas de home office? Não sei o que, entendeu assim? Calma, é verdade. Não é bem assim. Então assim, eu acho que a partir do momento que você entender que você presta concurso público pra trabalhar, e que servidor trabalha muito, cara, você vai se dar bem lá. Então, eu tô feliz no meu ambiente de trabalho. Então é mais fácil hoje, eu com uma boa noite de sono, descansado na presença de vocês, eu passei essa segurança. Então, quando eu, mas, quando eu estava estudando pra concurso, sem ter essa certeza, sem ser servidor público nomeado e tal, obviamente eu sentia mais os sintomas da ansiedade. Mas o que eu quero é separar duas coisas, por isso que é muito importante o autoconhecimento. Se você não tá bem, se você tá doente, você precisa de ajuda médica. Outra coisa é, você tá cansado, que eu falava, eu estava cansado todo dia, e é isso, mas eu sabia o meu limite. Às vezes eu tava em desconforto todo santo dia, mas eu sabia que era em prol de um objetivo que eu iria cansar. Então, eu entendo, porque às vezes o grande problema do concurseiro é assim, ele tem, você paga o preço, a gente paga adiantado, né, e sem ter essa perspectiva. Então, quais são, qual é o custo do sucesso? É você trabalhar muito, é você se dedicar, e o concurseiro, ele tá tendo o cansaço, tá abdicando de horas da vida dele, ele abdicando do convívio, e sem ter o resultado, o resultado é depois. É difícil pro seu cérebro entender isso, né? Então, o que eu posso dizer, como qualquer concursado vai te falar, qualquer pessoa que passou por essa jornada, eu acho muito importante frisar uma coisa que eu queria dizer, assim, aqui. Entenda do que a vida é composta. Então, a nossa vida, ela é feita de ciclos. Você conhece alguém, você se relaciona, você pode ter filho ou não, você vai ter um ciclo que é aquele ciclo da faculdade, do adulto jovem, ou então do adulto mais maduro. É importante que você internalize, na minha opinião, que a sua etapa de concurso público vai ser um ciclo da sua vida. E se você conseguir levar a sério, se você fazer as coisas da maneira correta, vai ser um ciclo mais curto. Então, pague o preço, seja generoso, se dedique, entenda que você vai quebrar a cara. É um processo de tentativa e erro. Eu não tenho nenhuma história de ser aquele cara gênio, que estudou dois meses e passou em primeiro lugar. A minha história não é essa. A minha história é um cara normal, que veio do interior de Goiás, que talvez tenha sotaque ou não, eu não sei, mas que conseguiu, tipo, ceder em uma cidade de 40 mil habitantes, e tá em São Paulo, tá feliz. Por quê? Porque naquele período da minha vida, eu sentei e falei, cara, eu vou pagar o preço. Sem frescura, sem enrolação, sem botar a culpa nos outros, nos outros. Por quê? Porque eu vejo muito, recebo mensagens, e fica a impressão de que o concurseiro entra numa fase que é 8,80. Então, sei lá, eu tô estudando, domingo, sete horas da manhã. Meu pai abre a porta do quarto e fala, Caio, você não tá fazendo nada aí? Vem me ajudar. Parece que a mentalidade do concurseiro é que eu vou espanar, que eu vou dar show. Como assim? Eu não estou fazendo... Não, você vai falar assim, não, pai, eu tô ocupado, tá? No meu intervalo eu vou te ajudar. É isso, assim. Ninguém tem culpa da jornada. E você tá se impondo. Então, é importante que você consiga impor limites nas pessoas com tranquilidade, de forma saudável. Eu gosto, assim, da temperança. Eu acho o equilíbrio fundamental. E aí, quando você consegue internalizar esse equilíbrio, você não fica, sei lá, correndo atrás de editais aleatórios. Você consegue ter aquela paciência. Eu vou estudar pra essa área. É tribunais? É tribunais. Ah, apareceu o concurso da Receita Federal. Mil vagas. Pô, não sei nada. Não entendo essa área. Não vou perder meu tempo aqui. Não vou. Então, com temperança e paciência. Se você for uma pessoa normal, é que as coisas vão acontecer. Óbvio, se você for um gênio, se tiver um QI altíssimo, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você é uma pessoa normal, você tem que entender as suas limitações. E com o tempo, eu fui entendendo as minhas. Cara, isso tudo. É bacana esse ponto de reflexão, porque já recebemos aqui dezenas de convidados. E bate com a jornada de sofrimento de todo mundo, né? Acho que o momento de virada é esse momento de maturidade, de entender os próprios erros. E você falou uma coisa muito importante. Tem muita gente que perde muito tempo culpando os outros, né? Se a gente para pra olhar qual que é a nossa responsabilidade, e que acaba sendo o concurseiro que decidiu aquela vida, e que assumiu não só os bônus, mas os ônus também, fica tudo mais fácil. Você falou o exemplo do pai que abre a porta lá. A gente escuta muito o exemplo do marido da esposa, que é basicamente o seguinte. manda mensagem pra gente e fala, ah, professor, me ajuda, o que eu faço? Meu cônjuge não me apoia. Ah, eu vou tentar entender, mas peraí, vamos lá. Quando vocês casaram, você já era concurseiro ou concurseira? Não. Ah, então não era um combinado, não. Quem que mudou isso no meio da rota? Fui eu. Então, você tem que convencer. Você tem que convencer, sei lá como. Você vai se der de um outro lado, vai compensar de um outro lado, vai conversar, explicar que vai para o futuro menor. Mas a pessoa, ela muda da noite pro dia, ela quer que todo mundo aceite, te abrace e carregue no colo. É verdade, é verdade, é verdade. A gente tem que assumir as nossas escolhas, né? Eu concordo plenamente, assim. E o que eu posso dizer é, cara, vida adulta. Somos adultos aqui. Pressupõe que o concurso público é acima de 18 anos. Então, vou meter um papo de adulto aqui muito simples, que é o seguinte. Se você conseguir ter pessoas na sua vida que não te atrapalham, tá ótimo. Ótimo. A responsabilidade é sua, o sonho é seu, o objetivo é seu. Sabe? Porque eu entendo, assim, pelo menos na demografia do pessoal que entraram em contato comigo no teu canal, vai ser um pessoal aí, em linhas gerais, entre 25 e 35, às vezes até mais ou menos 40 anos, só adultos feitos. É, já é uma pessoa que está encarando e é um pessoal que está naquela faixa que está ganhando 2, 2,5 e tal. Então, um concurso de nível médio tem o potencial de mudar muito, só. Sem dúvida. É interessante como muda, muda, muda rápido, assim. Você consegue acessar... Então, são detalhes da vida, assim, que o concurso público, ele não vai resolver todos os seus problemas. Mas aquele problema de grana resolve, resolve muito rápido. Consegue ter linha de crédito no banco. Nossa! É, o gerente já te trata diferente. Consegui nada, é rápido. Nossa, ele fica te mandando mensagem, oferecendo, não, muito obrigado, muito obrigado. Cliente plus, fleque, sei lá do quê. Nossa, nós temos aqui uma linha de juros bem baixa e tal, e você dá uma de juros, né? Mas se eu não pegar emprestado, juros é menor ainda, né? Só não pegar, juros é sério. Exatamente isso. E além da questão financeira, você mudou o seu ambiente, né? Porque a fase do concurso é uma fase muito solitária. E de repente você passa e entra num órgão público onde todo mundo passou, ali você já filtrou as pessoas próximas de você. São pessoas que pagaram preço, pessoas que amadureceram. Já é uma outra mentalidade. O que você falou realmente é muito importante. Saber pelo menos filtrar pessoas que não atrapalhem a vida, né? Já é um grande caminho aí. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti